Ela é culosa É fudimau ou rir É uma pessoa que vai, mas tudo errando A senhora tá sasinha, né? Você tá sasinha? Ela é com bode, eu sou mestra Juro que se espelha Sucesso! Pô, dá pra mim Pô, dá pra mim Pô, dá pra mim Pô, dá pra cá, ô! De voz se dá com bota As forças da mistura Foi Deus para a paz Você tá sasinha, né? Ela é tomada Estão com a lenta Índia, proAT, proAT Pô, dá pra lá, bater Esperando que a sua mente Venha o linto quente Se tem ench louis Tússia uma jogada Além do encontro Após iんです ou Em ferro gênia eu Adonbre minha importuna O que é isso, né, filho? Você não. Filma eu também aqui, deixando? Filma também aqui. Eu não vou sair da filmagem, não. Vira a câmera já, vira. Eu pergunto ao seu negócio aqui. Eu pergunto ao seu negócio aqui agora. Pera aí que eu vou fazer a filmagem, né? Para, meu irmão. Eu também dou um presente também, beleza. Eu também dou um presente. Deixa eu ver o ar com os meninos lá. Eu também dou um presente, viu? Vai lá, vai lá, Alissa. Olha lá, Alissa. Você perdeu a chance aí, Alissa. Ei, 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 ei. Eu estou aqui. Eu estou na Globo. Filma, você está de pra cá? Isso. Está de pra cá, viu? Que bonito.